Em Concorde, no oeste do estado, um eleitor foi condenado a pagar uma indenização ao ex-prefeito da cidade por ter ofendido o político em um comentário pelo Facebook. Vamos ao vivo até Chapecó, onde está o repórter André Zanfonato, que tem mais informações pra gente. André, muito bom dia pra você. De quanto vai ser essa multa, hein? Olá, muito bom dia a todos que acompanham o SC Noir. Então, esse valor da multa deverá ser de R$ 3 mil com uma correção que deverá ser paga ao ex-prefeito do município de Concórdia, João Girardi. A ação foi ingressada por caso de acusações nesta rede social. Cabe ainda recurso, porque foi ainda na primeira instância, nessa manifestação pública, numa rede social, esta pessoa dizia que haviam sido feitos desvios dentro da prefeitura, num caso que foi conhecido como a investigação de horas máquina naquele município. Ainda dizia que as pessoas envolvidas, que estavam dentro da prefeitura, deveriam ser amarradas nessas máquinas e arrastadas pelas ruas do município. O prefeito, o ex-prefeito, João Girardi, também entrou com um processo contra um atual vereador lá daquele município, Closmar Zagonel, do PMDB, também por supostas acusações feitas na mesma rede social. Então, fica aí o recado, pessoal que tem os dedos nervosos nas redes sociais, cuidar um pouquinho mais do que anda publicando. Agora nós voltamos ao estúdio do SC Noir.